Na última terça-feira, dia 28 de dezembro, Celso Portioli anunciou que vai iniciar um tratamento após descoberta de câncer na bexiga. O apresentador usou o Instagram para explicar mais detalhes sobre a doença. Além disso, ele já aproveitou para tranquilizar os fãs. No vídeo postado pelo apresentador, ele revela que o câncer na bexiga foi encontrado na fase mais precoce possível. Tem notícia boa e eu estou bastante otimista e com muita fé. Bom, eu tive um câncer de bexiga. Pois é, um câncer de bexiga que foi encontrado na fase mais precoce possível. Já é uma notícia boa, já é uma informação importante. Ele foi encontrado na fase mais precoce possível. Celso Portioli aproveitou para explicar como foi a retirada do tumor. E o tratamento, o que foi feito? Foi feito um procedimento endoscópico para a remoção desse pólipo, ok? O apresentador ainda contou que a chance de cura é quase de 100%. Por isso, ele está bastante confiante com o tratamento. Eu vou ter que fazer um tratamento intravesical que é dentro da bexiga, né? É uma imunoterapia chamada BCG. BCG. Então, eu vou ter que fazer esse tratamento, né? E eu estou otimista e com muita fé. Por quê? Porque a chance de cura é próxima de 100%. Olha só. Chance de cura próxima de 100%. Isso me deixou bastante aliviado, bastante otimista, feliz, com muita fé, que vai dar tudo certo. Celso também disse que poderá levar a vida normalmente durante o período de tratamento. E durante o período do meu tratamento, eu vou poder ter uma vida absolutamente normal. A minha vida. Vou continuar fazendo academia, fazendo os meus programas de televisão, animando o meu programa de televisão. Mas, Celso, como você vai animar o programa de televisão com uma notícia dessa? Tá tudo bem, tá tudo certo. E, claro, o apresentador não deixou de agradecer as pessoas que estiveram com ele nesse momento. E agora vem os meus agradecimentos. Primeiro, a minha esposa, né? Também é o meu amigo Joaquim, que ficou comigo do lado o tempo todo. E eu quero agradecer também as pessoas que estão cuidando de mim. O irmão que eu ganhei na vida, o doutor Fernando Maluf. Agradecer também toda a sua equipe de médicos, de enfermeiras. Eu quero agradecer também ao doutor Vladimir Alfer. E toda a sua equipe também, né? O doutor Oliver, doutor Matheus, muito obrigado. Agradecer ao Hospital Albert Einstein e todas as pessoas que cuidaram de mim, que eu lembro o nome de muitos. Os internautas também desejaram melhoras para o colega. Enfim, nós desejamos melhoras ao apresentador Celso Portioli. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto